Eu tô jogando derrota DT1, né? Liga, Leon, caralho! DT8? Tá um tiro, tá um tiro Ah, tô bem, tô bem Decapa aqui, decapa, decapa DT8 aqui Tem esquerda e esquerda embaixo DT1, DT1, DT1 DT1, DT1 DT8 também DT1 embaixo DT1 embaixo DT2 embaixo, DT debaixo E daí mano Decapa aí DT1 aqui no estado Droga o GYM aí na moral se eu quero hoje DT1, DT1 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 Olha pra dentro, 3 aqui dentro Segure o dedo nele que cê foda DT1 Tem cara de vermelho DT8 Tem que ter um PC, velho Pulei o outro santo Falei DT1 Caralho Eita ninja, toma 7 Eita ninja, toma 7 Eita Tem 1 agora Falei que é que é que é isso Pega não Furei, caralho Tem camanete de 1, né? Tem camanete de 1, né? DT1 DT8 DT8 Caralho O verde que é lindo Tô arrepiado, o ultimo cara ele correu DT marcado É legal, você é melhor do peço Não, parceiro, pegou Ah, não se dá aí aí Entregou, entregou, entregou Entregou Tão viado O gelo doeu, Tão viado Filha de uma puta É legal Tão viado O gelo doeu É legal Obrigado.